Então, caras, esse vai ser o último vídeo que eu faço falando sobre essa treta, porque, sinceramente, mano, já tá ficando chato, entendeu? É o seguinte, mano, tô aqui pra comentar mais uma vez sobre a treta do GL e o Haluka, que novas coisas aconteceram desde ontem que eu postei meu outro vídeo sobre a resposta lá do Haluka. Basicamente, o que aconteceu é que o Haluka postou um novo vídeo resposta, agora, em teoria, falando as coisas com mais calma, falando as coisas mais de boa, sabe? Só que, sinceramente, mano, esse vídeo resposta do Haluka meio que foi sem sentido, não ajudou em muita coisa, sabe? Ele só repetiu algumas coisas que ele já tinha falado no primeiro vídeo de uma maneira mais calma, digamos assim. E o GL também postou um outro vídeo resposta em resposta a esse vídeo resposta do Haluka, meu Deus, isso já tá até ficando complicado de entender. Assim, eu vou comentar algumas partes interessantes que tem nesse vídeo, que são realmente poucas, cara, foi um vídeo sem muito conteúdo. Primeiro ponto que o Haluka deu foi que, antes dele fazer essa cal que foi vazada com o Jean, ele e o Jean não tinham muito contato, sabe? Praticamente nada. E que, em nenhum momento desses contatos que eles tiveram, o Haluka flertou com o Jean. Eu não tinha iludido ele em nenhum momento. Muito pelo contrário, eu não respondi as mensagens dele, que, como ele mesmo diz, eram muitas. E como eu falei, aquele print onde eu chamo ele de bebê e falo que eu ia na festa do Paulo só por causa dele, foi literalmente a única vez que eu iludi ele. E como eu falei, foi depois da Cal te sido gravada, que foi gravada, se eu não me engano, em dezembro. Porém, no vídeo de resposta do Jean, ele basicamente desmente isso, tá ligado? Então, não sei, foi meio que um ponto sem sentido pra mim. Infelizmente, por conta do processo, eu não tenho liberdade de mostrar o que ele escreveu. Mas isso foi no dia 23 de julho, ano passado, depois da minha live, onde ele me apareceu, mandou mensagem flertando e eu respondi. Onde até mesmo foi reagido com um coraçãozinho. Posso ter me emocionado? Com certeza. Agora consigo ver exatamente o que aconteceu. Além de outras vezes, antes mesmo da nossa conversa no Discord, onde dessa vez eu fui eu que mandei a mensagem flertando contigo. E você me respondeu dando abertura. Porque, novamente, eu não posso mostrar o conteúdo do áudio por conta do processo. Mas se isso fosse mentira, eu nem consideraria mencionar isso aqui. Se eu inventar alguma coisa, é pedir pra perder minha razão. Se o Haluca quiser mostrar o áudio pra mim, tudo bem. Eu não tô inventando nada, e sim tentando provar o meu ponto. E assim, cara, o vídeo do Jean tem 21 minutos, o vídeo do Haluca tem 8 minutos. E se você quiser ir ver, pode ver. Mas, tipo, sei lá, não favorece muito o Haluca, tá ligado? Não favorece nem um pouco. Tudo que ele faz é tentar responder as coisas com mais calma, em teoria. Só que, sei lá, isso não muda muita coisa. Isso não muda os fatos dos acontecimentos, tá ligado? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi no final desse vídeo, que o Haluca falou que tá por um momento difícil na vida dele, que a mãe dele tem que fazer cirurgia, e ele também tá bem doente. Todo mundo tem problemas na vida pessoal. Tanto que no momento presente da minha vida, a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco. E apesar de eu nunca mostrar essas coisas, ou falar muito sobre isso, porque eu não gosto de misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, um dos motivos que eu demoro tanto pra postar vídeo no meu canal, é porque eu vivo no pará de ambulância no hospital por causa do meu transtorno alimentar. Pra quem não sabe, eu tenho anorexia nervosa. E lido com isso diariamente. E assim, tudo de bom do Haluca, eu desejo tudo de melhor pra ele, espero que a família dele melhore, que ele melhore. Mas assim, isso não muda o fato que quando o Jean trouxe esse ponto de não tá passando por uma fase ruim na vida dele, o Haluca meio que zoou toda a situação, tá ligado? Então... Tá passando mal aí todas as semanas aí, tá tendo febre sempre. Meu Deus, cara, na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho. Eu, como uma pessoa que fez teatro por três anos, eu sinto uma leve dor física vendo isso, cara. Na moral, cara, se você quiser, eu até te faço contato do meu professor de teatro, porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa atuação ridícula. Pelo menos tem uma parte desse vídeo que o Haluca, ele admite que todo vídeo foi exagerado e que ele errou o pé nisso tudo. Deixando claro que eu reconheço que eu exagerei em ter exposto ele, por ele ter me objetificado, tanto é que eu decidi apagar o vídeo, porque eu percebi que mesmo ele sendo um grande babaca pra mim, ele não era nada comparado ao tipo de pessoa que eu costumo expor nos meus vídeos. Então foi basicamente um tiro de bazuca e uma mosca. Porque mesmo uma mosca incomodando, é um exagero matar ela com uma bazuca. E eu reconheço isso. Mas ao mesmo tempo que ele acerta em falar que errou a mão com todo o vídeo, ele tenta pintar o G.A.L. como um cara mau de toda a história, porque, sei lá, o G.A.L. pegou a namorada de um cara randômico lá, alguma coisa assim, sabe? Nossa conversa se resumiu basicamente nele falando quanto a garota que traiu o namorado dela com ele era mais gata pessoalmente, que o namorado dela era um corno manso idiota, o que eu não achei interessante gravar, até porque isso não me envolvia. O fato de eu não ter gravado ela desde o começo, seria só mais um motivo pra me acusarem de ter alterado ela. Então eu prefiro não disponibilizar as quatro partes pra não ser taxado de um grande psicopata, monstruoso, manipulador, que gosta de brincar com o sentimento das pessoas em troca de visualização. Mas honestamente, não ligo sobre o que estão dizendo de mim. Porque eu sei quem eu sou, cara, e eu tô bem longe de ser um monstro. Pelo contrário, eu acho que quem fica com pessoas comprometidas, sem pensar no sentimento da pessoa que tá sendo traída, isso sim é falta de empatia para o consentimento alheio. Não adianta muito tu falar, ah, eu errei aqui, eu errei ali, foi mal, pisei na bola mesmo, mas o outro cara fez umas coisas bem piores que eu, tá ligado? Parece que tu tá tentando desviar o foco do teu erro, apontando o erro da outra pessoa. E sim, pegar o namorado dos outros é zoado, cara, mas não tem nada a ver com a situação, entendeu? Então ele trazer, trazer isso só pra, eu não sei, tentar pintar o Jean L como, como também não é um santo, tá ligado? Eu sei, ninguém é santo, mas sei lá, não, não rolou muito pra mim, entendeu? Mas uma parada que eu fiquei feliz, entre aspas, nessa história toda, é que, pelo menos a internet me mostrou que, você não pode fazer o que quiser isso aí, sem consequência, sabe? Porque, pelo que eu vi, o Jean L vai processar o Haluca no civil. Ultimamente vocês vêm me perguntando, e até me respondendo, e afirmando assim, Jean, você vai processar o Haluca? Jean, você tem que processar o Haluca. E bom, pessoal, eu não podia falar sobre isso até recentemente, mas agora eu posso. Sim, pessoal, eu vou processar o Haluca no civil e no criminal. Ele vai responder pelas consequências dele e pelos atos dele. E bom, eu acho que ele me fez muito mal, e ele merece sim, responder, na minha concepção, por esses atos. Lembrando que internet, não é terra sem lei. Não é permitido fazer isso. Expor conversas, não é permitido isso. Além de outras coisas. Então, muito obrigado por todo o apoio de vocês, e aqui está a minha resposta para vocês, que tanto me perguntaram, e tanto me pediram isso. Sim, eu vou processá-lo, eu tenho todos os dados dele já, tudo direitinho, e nós vamos atrás disso, para conseguir justiça. E se todo esse caso teve um lado positivo, eu acho que foi esse, de mostrar para as pessoas que você não pode fazer o que você bem entender na internet, e sair sem punição alguma, sabe? Que as coisas que você faz aqui, realmente tem consequências no fim do dia. Enfim, eu sei que esse vídeo não vai trazer novas informações sobre o caso, ou sabe, agregar muito ao assunto, mas foi só para meio que dar um fim nisso tudo, entendeu? E sinceramente, não tem muito mais o que falar, eu acho que o que era para ser dito, já foi dito, o Haluca em dois vídeos respostas, não conseguiu falar muita coisa, mas tudo bem, né? Eu acho que se a gente for analisar, quem saiu por cima nessa treta toda, foi o G.A.L., que eu acho que, na real, era o certo da história toda. Ele pode não ser um santo, ele pode não ser, sabe, um anjo em forma de pessoa, mas eu acho que, em boa parte dessa história, ele tinha razão. Enfim, provavelmente esse vídeo deve ter ficado curto, mas é isso, não tem muito mais o que dizer, eu não vou ficar enrolando aqui. Então, muito obrigado se você me assistiu até aqui, se você gostou desse vídeo, like, comenta, compartilha. Vamos pela sombra, vejo vocês por aí, até o próximo vídeo, até mais, fui, tchau.